Ei você, que parece não ter nada na cuca Que parece uma menina maluca E nem liga dos carinhos meus Ei você, que precisa se cuidar da cabeça Antes que algum mal lhe aconteça E esvazie todos os sonhos seus Você tem que entender de mim Você tem que saber de mim Pois eu, eu só sei, é de você Pois eu, só entendo, é de você Ei você, que parece não ter nada na cuca Que parece uma menina maluca E nem liga dos carinhos meus Ei você, que precisa se cuidar da cabeça Antes que algum mal lhe aconteça E esvazie todos os sonhos seus Você tem que aprender a somar Tudo aquilo que vem de mim Pois eu, já somei minhas ilusões E só achei você E só achei você Ei você Com nada na cuca Com nada na cuca Ei você Ei você E o que tem, o que tem, o que tem na cabeça E o que tem, o que tem, o que tem na cabeça Em você Em você